O Brasil possui hoje 627 espécies de animais ameaçadas de extinção. O número é preocupante e exige medidas rápidas e eficazes do poder público e da sociedade. O país é o quinto maior do mundo e tem a maior biodiversidade do planeta, o que torna ainda maior o desafio de proteger e conservar toda essa riqueza. São 125 espécies criticamente em perigo, que é a categoria onde a espécie está com muito, o seu ambiente está muito deteriorado e o número de populações de indivíduos na natureza é muito pequeno. E aí a categoria é de maior risco de entrar em extinção. A partir dessa análise de informações que tinham disponíveis e que são disponíveis hoje, a gente enquadra nos critérios e a partir daí a gente sabe qual é o risco de extinção. Nós somos o país número 1 em biodiversidade. Por que nós somos o número 1? Porque a gente tem um território muito grande e várias fisionomias vegetais e ambientais. Isso faz com que a gente tenha uma variação muito grande de espécies. E várias espécies são restritas a espaços menores no território, são o que a gente chama de endêmicas. E a partir do momento que tem um processo de uso e ocupação do espaço territorial pelo homem, você acaba reduzindo os espaços que essas espécies podem ocupar. Mata Atlântica e a região costeira marinha no Brasil, esse conjunto reúne 75% das espécies ameaçadas. O primeiro passo que a gente faz esse estudo já vai identificar quais são as espécies ameaçadas e o que ameaça as espécies. A partir daí, são começados a desenvolver cenários, para a gente conseguir identificar quais são as áreas mais relevantes e mais importantes de serem atuadas. Com base nessas áreas, a partir dessas áreas a gente monta o que a gente chama de plano de ação, que é um planejamento estratégico, onde a gente identifica a partir daquele alvo, que são as espécies, que atividades têm que ser desenvolvidas para que a gente consiga atuar de forma significativa e relevante para inibir a ameaça. A forma que a população pode ajudar, a sociedade pode ajudar, está vinculada à questão de se engajar. Existem muitos projetos de conservação para o Brasil inteiro, em todo canto você tem projetos envolvidos nisso, e as pessoas podem se engajar, ajudar a reflorestar áreas, a recuperar áreas esgradadas, mesmo fazendo doações a ONGs que estão trabalhando para a conservação de espécies ameaçadas. Então, é possível sim a gente melhorar, desde que todos atuemos juntos.